Depois de quatro meses longe do Salgueirão, a torcida do Carcará voltou às arquibancadas do estádio. O jogo do Salgueiro é a animação aqui da cidade nos domingos e quando tem futebol aqui eu gosto sempre de estar presente aqui. Estava com saudades? Estava, estava, estava. Tanta saudade assim não é para menos. Desde outubro do ano passado o Salgueiro não jogava em casa. A última partida oficial aqui no Cornelio de Barros foi pelas quartas de final da Série C. E o jogo que marca o retorno à própria casa não poderia ser mais emocionante para a torcida. Um clássico contra o Central. O Salgueiro é um adversário direto, né? Todos os dois buscando aí pela quarta colocação. E a gente vê aí que todos os dois têm mérito de chegar ao quadrangular final. Apesar da rivalidade entre as duas equipes, os times não pareciam muito dispostos. E os primeiros 20 minutos o único lance de perigo foi essa bola que sobrou para Marlon. E ele mandou na rede, pelo lado de fora. Jogo morno que nada tinha a ver com a animação da torcida do Carcará. Nem com o calorão que fazia. Estava tão quente que foi preciso um tempo técnico para a turma tomar uma aguinha. Todo mundo refrescado, fôlego novo. Jogo melhor, né? Que nada. As poucas chances de gol foram de chutes de fora da área que não assustavam nem os goleiros. Na segunda etapa as equipes voltaram mais ofensivas. Mesmo assim, a partida não animou. Os chutes de longe persistiam. E quando a bola entrava na área, ninguém chegava. Parecia mesmo que o jogo terminaria no 0x0. Até que, último lance da partida. Bola na área do Salgueiro. Fabinho cabeceou. Luciano ainda defendeu. Mas no rebote, o lateral mandou para o fundo da rede do Carcará. Quem trabalha desajuda. Desde o início do campeonato trabalhando. Para na hora certa, aproveitar a oportunidade. E graças a Deus fui feliz. Apesar da derrota, para o técnico Sérgio China, o Salgueiro se comportou bem. Agora, com a agenda de jogos apertada, o time já está com a cabeça no jogo de amanhã. Contra o Piauí e pela Copa do Nordeste. Nós temos que ganhar os nossos jogos, especialmente em casa. Temos mais um jogo pelo Pernambucano, na sexta. Temos um na terça, pela Copa do Nordeste. E isso dificulta muito a gente também. Mas paciência. Faz parte da competição. Nós temos que trabalhar muito. Temos que nos conscientizar. Temos que sempre evoluir. Mesmo quando a gente tem bom resultado. Imagina quando o resultado é negativo.